Satisfeito? Um novo destino será perfeito Jogar o caminho, você não dá sozinho Melhor se alegrar, na brilha de engargalhar Como é bom sorrir e se divertir É sim, seja alegre, tudo vai acontecer de melhor pra você Fria e leve a vida numa boa, acredite, tudo vai ser bem melhor Você vai sorrir? Não! O trilho do riso é real, você vai precisar se soltar em você confiar Se você não anda tão satisfeito Um novo destino será perfeito Jogar o caminho, você não dá sozinho Melhor se alegrar, na brilha de engargalhar Como é bom sorrir e se divertir É sim, seja alegre, tudo vai acontecer de melhor pra você Fria e leve a vida numa boa, acredite, tudo vai ser bem melhor Você vai sorrir? Não! O trilho do riso é real, você vai precisar se soltar em você confiar O trilho do riso é real, você vai precisar se soltar em você confiar Nós vamos, vamos brincar, vamos alegrar, vamos lá, Giseu! O que você diz?